A atriz Débora Seco fez uma declaração polêmica recentemente Em uma entrevista, ela afirmou com todas as letras que traiu todos os seus ex-companheiros E quem não se sentiu confortável com a declaração da atriz Foi um de seus ex e vocalista da banda O Rapa Ele viu a público e rebateu a declaração da atriz Ele disse, abre aspas Eu sinto por ela, porque acho que se foi o sentimento dela falar esse tipo de coisa Eu respeito o sentimento dela Mas hoje, jamais na vida vou falar mal de alguém Respeito o máximo por ela e por qualquer outra mulher que tenha passado na minha vida Se eu não tivesse passado por ela, eu talvez não tivesse conhecido a minha atual esposa Disse o Falcão E pra você que não lembra, o casal ficou junto entre os anos de 2004 e 2006 O amor era tanto que a atriz chegou até tatuar o nome do cantor em sua pele Atualmente o cantor Falcão é casado com Erika Bostiglione Com quem tem um filho chamado Tom Se por um acaso eu errei a pronunciação do sobrenome da esposa do Falcão Me corrigam aqui nos comentários, por gentileza, fiquem à vontade O Falcão aproveitou o gancho pra tecer vários elogios ao seu novo relacionamento Ele disse, abre aspas De tudo o que eu vivi, foi a oportunidade mais linda da minha vida Declarou o apaixonado Falcão E se algum outro ex da atriz Débora Sego se manifestar em público Eu vou trazer aqui em primeira mão pra você com toda certeza Mas é preciso que você deixe o seu like, se inscreva no canal E ative as notificações pra não perder nenhum detalhe Deixa a tua opinião em relação a esse fato aqui nos comentários Essa é a notícia de hoje Espero que você tenha gostado Te vejo no próximo vídeo E um forte abraço